O que é o que é em concreto? Em primeiro lugar, me agradeço com a presença. Vou surpreender a me acompanhar no alcance da Ministéria Federal. Nós estamos ali primeiro para falar enquanto cidadão no Senado. Nós estamos ali, sou uma deputada de São Muita Mora, não delegado para o povo de símbolo de Conselho, para vir representar a Assembleia Nacional Popular. E é momento de não desempenhar a função do vice-líder do bancário parlamentar do Modem, para confiar no cargo do partido. Primeiro, antes de uma populistão, não tem nenhuma... E que está sendo uma justa. E que está sendo uma... Para ficar direito, não ser deputado de nação. Ministério Público, mandato humano, por determinada situação, eu nunca vi em comparsa. E que é ético. Muita Mora... E está falado como é deputado que precisa levantar unidade parlamentar. Mas o Ministério Público, se uma com a boa noite ali, nesse documento, é mandado nota para a Assembleia Nacional Popular desde o dia 25 de outubro de 2023. Boa vitrito, 25 de outubro. Pedindo levantamento de unidade de dois deputados da nação. Deputado José Carlos Maciado Monteiro, que é deputado, que é presidente da Comissão Organizadora de Atos do Moe. Bom, a Assembleia Nacional Popular pega o documento e é que se está nem mostrando, nem dando conhecimento como é notificado a município. A gente não entende como é não ter família em primeiro lugar, não ter partido, e se está dando oportunidade para ver que ainda tem no círculo eleitoral, e se está dando oportunidade para ver que ainda tem bancada parlamentar, não ter amigos, não famílias, não camaradas, e que até ser o mais justo, quando vem, não chamar para o país que era assim, mas não esteve. Na Assembleia, enquanto a magistrada do Bolívio, eu tive uma Assembleia mais feliz que me deu na minha vida. Eu estava apertado, eu estava chateado, também não quero saber o que é que me chamaram para ele. Mas, felizmente, a Osso vim me sentir o dia mais feliz na minha vida. Não é repetido, para quem decidir, eu consegui vim das que ela se vim aqui com o chamar. Também se está na Assembleia limpo, se não é deputado. Agora, quando sai na minha eleitoral, pode ser limpo, se não é deputado. E agora, eu encontro aqui, meus amigos, camaradas, para se ver, tem um alquim limpo. Vamos falar na Assembleia, não é repetido falar. Nunca vou voltar de Estado. Amém. Nunca vou lhe engarra furtar amanhã. Que lhe engarra. Mas, tem ele ainda não vou voltar de Estado. Não dá para pedir a Deus também. Estou com o número para que eu vou voltar de Estado. O que é que quer dizer? Portanto, não é notificado, não tem que pedir. Sobre, não declaração, como é que eu vou voltar de Estado. Na verdade, na primeira conferência de imprensa, bancada parlamentar, denunciando atrocidade, que foi sido, na que atividade mora. portanto, não chamar, enquanto quem que testemunha. A verdade é que eu acho que não sei testemunha. Como é que eu tenho testemunha, sim contar. Na verdade, o que eu não falo? Não continuo confirmado com prova, portanto, não confirmou. E não vou rindo, outras coisas que não se vêem. Não apresento a prova a quem que eu vim de cheques que levantaram, de outros, para quem que outros é para dinheiro levantado, não apresento a prova, não entrega a Ministério do Ministério. Portanto, não está disponível a qualquer momento que o Ministério Público não ficar, eles, claro, a Ministério do Ministério para que asita comunicar à Assembleia, para comunicar a uma vez que eu tenho. Não tem nenhum problema. Eu não entendi como se via. A Assembleia é difícil. Ligo agora que está sendo bem a grande questão. Nunca puder governar o país. Nunca puder ser o presidente da Assembleia Nacional Deputada. Que o órgão que está fosse eleito, não é tão fiscalizar que próprio eleito. Porque o Justiça que o mal está colocando eleito. E acabou. Aquilo é uma ocidão. Um alto dirigente do partido nunca puder dirigir um partido com o acordo de justiça. que que não juntar nós tudo. De nós tudo ninguém que permite bom nome. Não há ninguém que tem direito de pôr em nome. Que que nós tudo. Que que levou o salário do que é que tem o direito ou pode mexer na boca essa maneira como o ministro. Mas que que nós juntar eu tenho que prestar conta. A Assembleia Nacional da Assembleia. Mas sobre um processo que não ocorre ainda na Sevia. Portanto, eu não queria mais estragar o convívio. a partir da Oss tudo o deputado tem que ter a Monsus. E cá pode ter deputado primeiro e tem deputado segunda. Suma que nós é na Assembleia Nacional Popular esse tempo. Empresários que tem a Monsus na FUNP que tenha problemas de dinheiro que nem me salto tudo nada pode ter a segunda na Assembleia. Enquanto a magistrada tudo o que tem que vem. A partir da Oss não é papear tudo o dia na Assembleia. Se for preciso não é tomar decisão o povo tem que sair para que tem que vem. Ninguém quer por segunda entrar na cortina para ter a mim a mim presidente da Assembleia a mim presidente da Comissão Especializada a mim presidente do Cassebriquê. Não, não, não. Justiça é para tudo que entra. Qualquer país como isso cumpre a Oss no mundo justiça tem que funcionar. sim que funcionava para o mundo da terra. Mas como é que é justo duas guias até tendo problema na posse de terra e na desculpa até prender a punha aquela moça. A mão diz que milhões de milhões de países no Ministério Público já voltaram a uma cara a mim para vir a mim deputado e a sombra estar lá não dirigindo ninguém que a punha. Não, a mim cada segundo. Essa é a segunda merda que tinha se presidido. Legislatura passada assim tem que a questão na própria que bancada. o Ministério Público nunca perde na própria comunidade. Essa é a segunda vez que vem na comida todos os colegas deputados que não vêm em documento todos os dirigentes para tudo que a gente vem cuidar a partir da roça para vir o Ministério Público. Será que inafácil para outros fazerem? Ninguém gastou a lei na terra. Eterno. Não juntaram não. Nota disso é na mútua. Mas ninguém gastou a lei. Próprio como ele está a falar procurador Seara. Ele estava fazendo processo. ele estava cunhido. Sabia que o Ministério procurador seara ainda fazendo processo. Lí que tem ninguém mesmo o Brahma que lida no partido. Brahma lida no partido. Se tem o bom susto na qualquer dinheiro tem que cunhido. O Brahma pode falar na cara de cunhido. O Ministério Público. Quem é que não precisa ser líder de Madéu? Quem é que não para a mulher se não confiança nos tudo. Tem que cunhido. Não tem nada que cunhido. Não tem nada que Assembleia é casa do povo. Casa da democracia. Mas o que pode se entrar lá? Eu não tomo dinheiro do Gui. O Ministério Público está falando que o cara dá documento. do Gui. E que precisa. A voz tudo do Gui. Há duas semanas atrás na Gui. Se documento está laborando documento é para o Se documento está laborando para o Nego. Aos se mil que é livre contada. Aonde contada na declaração. O despedilho falá-lo na Baikudia aos. Aos ministérios por que tem cober. Nise que tem na agenda aos nove. as 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 Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Mas se não tem nada, se não tem nada. E não tem nada. Não tem nada. E isso só como, de juda. Então, eu não sei se a condição de bater com a presidência da República, eu vou falar tudo o nome, eu vou falar o presidente de tudo o nome. Ele já, eu vou falar sobre o que está acontecendo. Eu também não sei falar, não sei se você falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou para falar agora, eu vou contar uma boca semelhante, é sim de ser boa notícia. Eu vou estar notificando o Presidente da Assembleia Público do Ministério Público. Eu vou estar negando a falar o cara bem. Eu vou negar a justiça, eu vou curar. Mas eu vou estar mandando notificando a minha Zé Carlos, o Presidente da Assembleia, para me curir comissão de ética da Assembleia Nacional de Portugal. Olha a minha terraça. Quer dizer, eu vou negar a justiça, eu vou notificar para me curir. Que isso é uma coisa de ditadura que eu não tenho. Que é para mim, como a Zé Carlos está a criticar, a Zé Carlos é para ter uma unidade parlamentar, para me estar sendo imputado. Essa história, porque eu não esqueci que não. Que em casa não não faça a democracia, não não faça a política. Tem dia que o povo falar com o homem, é para ter a confiança de nós. Bom, é isso que não me falamos, que não é que eu te ensino ali. Bom, fica tranquilo, não é que eu continuo a milho várias vezes, não é que eu continuo a milho enquanto não serve como não me sorrindo. Aquilo é que dá um papel para lembrar o povo, para testemunhar o povo. O que é que não vai fazer? A roça está tranquilo, não vai à Assembleia. Não vai à Assembleia. Não vai à Assembleia. Não vai continuar a debata. Você está numa roça, um dia feliz que eu tenho. Não se vi com o mal, não exerce o direito de suma cidadão nacional. Esclaves de povo, quem quis a carros. Nunca tomando ninguém. Nunca tomando rendina, pera de Deus. Mas tudo o que é que precisa limpar. Isso aqui não fica descansado. Aqui em casa não não limpar. Não vai ser uma mecanismos. Alguém apanha na reba ou não não precisar. Tem que ser do... Não, não, não. Não acusarão. Do resto, não continua. O processo não continua. O processo não continua o processo. Suma com o bobinão de Assembleia. Não foi claro. Não que atua ninguém de se manifestar. Não vota programa. Não vota... Isso é leitura de ciência. Mas não é leitura. O que está na lei? Não contando não vai acima. Tudo o mecanismo. A manhã termo não vai identificar aqui na oposição. Não acima. Tudo o mecanismo. Um pouco de legalidade. Canucidade do Orçamento Geral do Estado. Aquilo é que é segredo para ninguém. Para ninguém decidir. Só aquilo é que não precisa contar ninguém. Forma de exceção possível na boia. Faixas que mudaram. Só aquilo. E violação flagrante da lei do país. Portanto, não vai avançar no processo. Não vai avançar. Estou com a justiça firmando. Não tenho certeza. Vou ficar tranquilo. É como a Ananá. Não vai dar papiers. Programa votado. A mim. Não vai dar papiers. A mim dá papiers. Critica. Eu não sei como aquilo é um teatro. Não falam da maioria que tem. Sinal que tem a maioria que tem. Sinal que eu tenho que abusar de tudo. Eu tenho que dizer como a lei tem. Eu tenho que dizer como a entenda em quem está regulando tudo. Não é? Eu tenho que dizer como a gente criticava. Eu tenho que dizer como a gente mostra que a gente está dentro. Uma outra forma eu falava para a presidenta da República. Autoproclamado. Não te liga pecador. Primeiro magistrado na sala. Eu falava autoproclamado. Eu não falava golpista. Pelo que proponho um homem�icense como a marca. Eu gosto confirmado da angles. A mim o restaurante de serem do realista. Eu quero criticar não. Eu estava lá no zeigenção do Comissão deles. Eu fui inscita a minha função. Eu ainda pensava em minical opinião. Por quê? Eu ia precisar tomar na Comissão deles. Ainda me debata a lei. Ainda vai a escola. O regimento está claro. O deputado não fica ali. Eu falava-se obrigado. Não está acompanhado. O deputado é o advogado. O advogado está advogado. A tudo a esperta, acompanhado. Para poder me ensinar. A empresa se mantém algum arco com esse. Deixe-me adcorar. E peça estar disponível para responder. Muito obrigado. Então, sim. Isso é um agosto de ver. Mostra perante o digníssimo deputado da nação, concomitantemente vice-lídera bancária parlamentar. Bom, sou uma boa civil e pessoa de bem, e tenho direito a bom nome, a imagem, a reputação, a honra. É direito de tudo o que pode, caso existir, extensível a si amigos, a si família, a si próximos. Ora que valores, tudo, de si na pude em causa, imagem, reputação, honra, bom nome, dá-me de si amigos, de si próximos, de si família, tudo está pude em causa. E ele nunca é cana permitir. Chamado e tem um ofício que sai ali na mochila pública, vai para a Assembleia, presidente da Assembleia, que é claro que se tiver e deve despachar a comissão de ética parlamentar, convista para deputar por bêbados. Quem é isso? E se não tem um ofício que se tiver e para falar desde outubro, ele não pode permitir. Porque por conta de seus bons nomes, por conta de sua imagem, por conta de sua família, e seus amigos que tem de integrar, e próprio de que partido Mme Zekinza que está representando, ele não pode permitir. E ele ou qualquer outro deputado de Mme, ninguém não pode permitir ter imunidade parlamentar. porque se não estou chamando digníssimos deputados, o dado mandato representa pouco, eu tenho que ser exemplar, não ocorre por ele pegar profissão e função de deputado para não tornar na marginalidade para todos os ambientes delinquentes, ruaceiros tudo está necessário ao deputado para ter imunidade e para bater a fugir, que nós já mandemos e que não acontece, é que manda digníssimo deputado para dar exemplo e que apere para levantar a imunidade e entender como se tem alguma suspensão na ribadinha e tem que parcer-lhe pelos e para ficar claro, o estatuto que entra aqui ali, que é que sei que é, porque se é Bolívar e poderia entrar ali com o estatuto do testemunho e declarante, e sei com outro estatuto mas o estatuto que entra aqui ali e que é aplicado nenhuma medida porque o campo ali, chamar ali isso aqui fala, não obstante o processo não está no segredo e se faz investigação mas o que é que está que chamar no aparelho como declarante como testemunho aliás queria dizer e bem, e testemunho e repetir e para seu ver mil vírgulas e que atira tudo o que declarações que pressão na conferência na imprensa enquanto vice-líder bancada parlamentar não está no segredo por isso, sou maguídeo falar isso é a discussão da justiça qualquer momento que a gente tem o meio necessário para chamar e que ela perde para o mercado de imunidade ainda bem e bem com isso sou maguídeo falar que é lombeiro não tem agora, tem dito você viu que de segundo de tráfio de imunidade ser chamado para vir é que é bem com ele porque é sítico mas se é bem com ele ele entre com o estatuto se é que é que é bem saílida por isso não falamos muito obrigado não negou para a Assembleia não vai continuar fazendo o trabalho não está para a justiça é representação para dignificar quem tem que dar no mandato por isso nunca pude nunca de forma alguma para sentar de forma muito obrigado